Veja como a antena do 5G pode interferir na sua vida. Sim, eu sou o professor Bairros e é isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Vamos lá? A grande diferença da antena 5G é que ela pode ser direcionada. Isso mesmo, ela vai poder acompanhar o seu celular. E o melhor de tudo, sem a antena precisar se movimentar. Como será que isso pode ser feito? Tudo graças a esse tipo de antena. Uma antena do tipo Phase Array, ou simplesmente a rede de antenas. Uma rede de antenas são duas ou mais antenas formando uma matriz, usadas assim juntas para melhorar alguma característica desejada ou recurso não disponível usando uma única antena. De uma forma bem simples, um Array de antenas é uma matriz de antenas desenhadas em um PCB. A parte de trás da placa é um refletor feito de uma chapa de cobre sólido. As linhas de alimentação não são mostradas na figura. Se você assistiu o vídeo das antenas do professor Bairros, já viu que um Array de antenas é um conjunto de antenas PAT. O vídeo está na descrição desse tutorial. Veja como esse tipo de antena pode ser direcional. O sinal de rádio a ser transmitido é uma onda senoidal similar às ondas de um lago. Quando você soma algebricamente duas ondas senoidais de mesma frequência, mas de fases diferentes, há regiões que são ampliadas e outras que se cancelam. Dessa forma, é criada uma onda que é direcionada. Ao manipular a fase e a amplitude do sinal em cada antena, o feixe composto pode ser variado na fase, na amplitude e até no tempo de emissão. O resultado é que o feixe pode apontar em qualquer direção. Como o 5G trabalha em altas frequências, a antena fica bem pequena. Tão pequena que cabe em um chip. Tipo um circuito integrado, contendo um amplificador, com todo o circuito de controle de fase, amplitude e tudo mais. Como o chip da figura. A tecnologia MIMO, Massive Multiple Input Multiple Output, amplia o número de informações enviadas e recebidas, já que cada antena pode transmitir um tipo de dado diferente, tudo ao mesmo tempo com uma única antena. Na verdade, um array de antenas. A tecnologia MIMO multiplica a taxa de dados por um fator que é determinado pelo número de antenas de transmissão e recepção. As configurações comuns são 2x2, 4x2, 4x4 e 8x8, onde o primeiro número é o número de antenas de transmissão e o segundo número é o número de antenas de recepção. As transmissões em tempo real, os streamings com dados de áudio e vídeo, vão poder operar com mais eficácia, já que as comunicações 5G operam nas bandas de ondas milimétricas e usarão a tecnologia MIMO para fornecer taxas de dados da ordem de gigabits. Jogos ficarão mais rápidos, TV será apresentada no celular em tempo real e muito mais. O grande obstáculo é colocar um array em um smartphone. Inicialmente serão utilizadas duas antenas e, posteriormente, serão aumentadas para quatro. A tecnologia MIMO também será amplamente utilizada em roteadores de Wi-Fi. Então, em breve, você não verá mais aquelas antenas na forma de um fio esticado no cantinho do celular, mas antenas na forma de circuitos integrados que acompanham você pela rua. Uma revolução nas comunicações e na manutenção. E se você está preocupado que a tecnologia 5G poderá ser fatal, já vou advertindo. Sim, poderá ser. Porque, além de digitar mensagens pela rua, você também vai poder sair por aí jogando, vendo futebol, televisão, etc. E poderá sofrer um acidente fatal. E, por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! E até lá!